Fala galera, aqui é o BotoCramotoPlayer com mais um vídeo de last day, pra mais uma invasãozinha aqui galera, vamos ver se a gente vai dar shot nesta invasão, já dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o amigo, use o kawaii pra ganhar dinheiro, faça isso, a não ser que você não queira usar dinheiro, não baixe na descrição kawaii, não crie sua conta, não coloca o último vídeo, agora se você quer ganhar dinheiro, faça isso, que você vai ganhar de 100, 500 reais por dia, assistindo o vídeo, e convidando amigos, então baixe na descrição, e já vi que vai ser uma basinha pequena, cacetada a última invasão, a gente pegou uma basezinha minúscula, e vamos pegar mais uma aqui, como que pode uma coisa dessa, quebra aí ó, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, que o Bota tá entrando, Bota tá entrando, vamos quebrar, invasão ultra flash, essa invasão ultra flash galera, olha o que que veio aqui, que inacreditável isso galera, que inacreditável isso daí, vamos aí, vamos aí, ó, que aqui pelo menos veio um negocinho bom, roupa da SWAT aí ó, já que a gente tá gastando um bocado de roupa da SWAT lá no laboratório, então vamos a isso, a isso, a isso aí, a base, o que a base já acabou, mas como que pode, vamos pegar esse trem tudo aí, pega tudo, leva tudo pra nossa base, que loucura que tá aí, isso, como que pode, agora vamos lá falar com os invasores galera, galera, que eu já quero ver as missões do, as próximas missões aqui do invasor, galera, já estão voltando, deixa esse like, galera, eu chamei os invasores aqui ó, já detei uma olhada aqui ó, o que que eles querem, a gente quer que a gente faça o quarto andar do banco, isso é top, porque eu limpei o quarto andar do banco, se o banco não tiver reiniciado, faltam poucos zumbis pra me matar lá, aí já vai concluir essa missão, tá, 20 machades, 20 machades, 20 placas de ferro, já até coloquei ali na bancada, 5 caixas de ajuda, eu tenho que esperar elas aparecer, um lobo alfa, né, que a gente tem que achar e criar 3 filhotes, ó, e rapaz, eu tô com vontade de fazer um xixizão, já vou fazer aqui mesmo, isso aí mesmo, então a gente vai correr atrás dessas missões aqui ó, inclusive, eu vou criar os 3 filhotes aqui ó, e vou desequipar minha cachorra, por quê? Porque eu tenho que matar o lobo alfa e aí eu não quero que ela mate ele, tá, eu não quero que ela mate ele ó, então vou criar 3 filhotes aqui, filhotes aqui, e filhotes aqui, deixa eu ver se tem algum pra me cruzar ali já ó, põe aqui, deixa eu ver se algum desses aí já dá pra me cruzar, aqui ó, vou cruzar esses dois level 3 aqui ó, será que vai dar um level 4? Não sei hein, porque só isso, só isso aí que dá pra me cruzar ali ó, então beleza galera, vamos, ó, deixa eu pôr essa gasolina, ia cara, eu já não ia tirar o meu C4 daqui ó, vou guardar esses itens aqui, deixa eu pôr um pouquinho de gasolina, e a gente vai lá pro bosque de pinheiros, ver se a gente acha o lobo alfa, deixa o seu like. Galera, estamos aqui no bosque de pinheiros, galera, vamos ver aqui ó, só dar uma primeira olhada, se vai vir um lobo alfa, que eu não vou ficar caçando aqui muito não, e parece que ele não veio tá, então daqui ó, eu já vou partir lá pro banque né, pra casa mata alfa lá ó, e depois eu volto aqui ó, para de correr atrás de mim seus bichos aí, para de correr atrás de mim, aí depois eu volto aqui, então, casa mata alfa. Galera, estou aqui no quarto andar do banque, como eu falei, eu já tinha passado aqui, a parte das torretas, para completar a missão das torretas, então eu só preciso matar os zumbis a partir daqui, tá, aqui eu estou com o protocolo ativado aí ó, e vou mudar pipoco nesses zumbis aí ó, ó, me deu um supapo hein, me deu um supapo aí ó, aí fica mais fácil, ó, aqui também eu já mais detonei, ó, os zumbis descongelados aqui, ih, já ficando congelado ali ó, ó, detona eles aí, detona eles aí, então se sobrar um zumbi apenas, e eu matar ele, já conta, tá, para completar aí a missão do invasor, ó, está juntando todo mundo aí, detonar aí ó, manter a vida cheia, porque o frenético ele vai vir ó, e vai vir, eu não vou passar correndo para o outro lado não, vou enfrentar ele aqui mesmo ó, enchendo minha vida tá, ó, me dá um supapo, enche minha vida, já era, então aqui ó, eu já completei a missão do invasor aí ó, o que galera, matando zumbis tá, depois eu volto aqui, pegar os itens tá, eu vou lá para a floresta do bosque de pinheiros, para ver se eu consigo achar o lobinho alfa lá tá, então, para completar mais uma missão aí com vocês. Estamos de volta aqui galera, estamos aqui, estamos aqui, vamos ver se a gente acha o lobinho alfa, porque o trenzinho aqui tá louco, eu preciso, é uma missãozinha mais chata aí, apesar que eu preciso esperar aparecer as cinco caixas de ajuda, que às vezes aqui o trem demora para aparecer viu, ó, sai foda aqui, já vi que o lobo alfa não está aqui ó, minha roupa tá acabando, eu vi com a combinação de roupas gasta aí ó, mas eu peguei a roupa da SWAT, porque eu estava na mente que eu tinha que passar o quarto andar do banque todo, eu peguei aquelas roupas ali, falando assim ó, eu vou gastar a roupa lá, e depois que eu lembrei, né, que faltava poucos zumbis, aí não acabou, não gastou, eu vou dirigir para cá e voltar aqui ó, para reiniciar, para ver se o lobinho alfa vai aparecer, tá, a terceira vez ó, geralmente eu tenho sorte, na terceira vez vi um lobo alfa, nessas missões de achar esses zumbis que a FI tinha que tirar, sabe, eu odeio dar uma coisa que depende ele basicamente da sorte, né, então a gente tem que vir aqui com a sorte de aparecer os zumbis, e se dá um atraso de vida que você tá doido, né, agora quando depende ele de você ir fazer, tipo, passou o quarto andar do banque, é só chegar lá, passar, aí já é mais tranquilo, você sabe que você vai e vai acabar ó, quando você fica dependendo do trem aparecer ou não aparecer ó, isso aqui é uma chatice, vai, você tá doido, o bichinho não apareceu ó, ele fica para esse lado aqui ó, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez aí ó, porque a terceira não deu sorte, quem sabe a quarta não venha, né, quem será, 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 tô voltando, estamos de volta, ó, nossa, eu vi esse vermelhinho, achei que era ele, porque eles ficam por aqui ó, aí ó, não tá também galera, como é que eu vou fazer aqui, eu vou continuar minhas brincadeiras, minhas paradinhas, vou dar umas jogadas, fazer uns outros vídeos, editar outros vídeos, dar umas farmadas, fazer o que tem que fazer, e depois eu volto aqui, tá, pra ver se ele aparece, né, porque senão eu vou ficar vindo aqui só aqui à toa, e não vai dar, talvez eu venha aqui e falo, vou ver como que tá minhas madeiras, se eu preciso de uma farmar alguma madeira também, venha aqui e farmo, até trazer a próxima invasão, se você gostou, deixe seu like, eu sou o Balto, e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana, no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção, que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais, pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai, pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha, que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, pra você ser liberado, pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, e assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá, na sua conta lá, você clica nela, e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo, e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir, pelo menos 3 minutos de vídeo, pra cada aplicativo, e convidar o amigo, que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta, e vamos ganhar dinheiro.